Muito obrigada por participar e bater um papo aqui com a gente. Eu que agradeço o carinho e o convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, acho que para começar, Lud, eu queria falar um pouquinho da sua carreira. O público aqui do Meio Mensagem já conhece o passo a passo para lançar uma nova marca, reposicionar um produto, ou então formular toda uma estratégia de marketing e comunicação, mas a gente não conhece tanto as etapas de lançamento de uma carreira artística. Eu queria saber quais são os pontos principais ou então as barreiras para a gente ultrapassar, para ter sucesso no seu mercado. Então, os pontos principais são coragem, determinação, criatividade, e estar sempre disposto a inovar, sempre disposto a acompanhar o ritmo das coisas. E a maior barreira é eu ser uma mulher preta que canta funk, que é um gênero tão discriminado. Então, a gente tem que ficar o tempo todo mostrando para eles que o funk também é a cultura, que tem que ser valorizada, que é um ritmo musical que veio da comunidade, mas traz muita coisa além do que eles estão acostumados a ver na televisão. Então, é essa grande barreira que a gente enfrenta. Mas isso aí, graças a Deus, com o tempo a gente está conseguindo quebrar, porque o funk é um ritmo musical muito consumido no Brasil e eu acho que ele deve ter o devido respeito. Então, a gente está conseguindo quebrar pouco a pouco essa barreira aí. E você falou do funk, né? Mas agora você já tem uma carreira no pop, lançou um EP de pagode ainda esse ano, né? Eu queria saber como é que você estuda cada gênero que você quer explorar e como é fazer a divulgação desse gênero? Como são as estratégias como shows? Eu cantando pagode é uma coisa que eu sempre quis fazer, porque o pagode está na minha vida desde quando eu era pequenininha. Eu comecei, na verdade, cantando pagode e depois eu migrei para o funk. Esses dois gêneros estavam presentes na minha vida o tempo inteiro, desde quando eu era criança. Então, eu esperei começar a gerir a minha carreira para poder fazer as coisas que eu sempre tive vontade. Então, foi daí que eu consegui trazer o pagode. E cada lançamento é único. Cada coisa dessa é única. Então, a gente tem que pensar extremamente voltada para cada coisa. Quando a gente vai lançar um funk, a gente busca ali o que a galera do funk está gostando, aonde o funk está atingindo mais, norte, sudeste, qual é o jeito que as pessoas estão consumindo o funk, porque isso vai mudando a cada época que passa. O pagode também, por exemplo. O pagode, ele não é líder de rankings de streams no Spotify, no Deezer. O pagode, ele é muito forte no YouTube. Então, a gente faz uma estratégia toda voltada para o YouTube. Cada som, cada álbum, cada música, cada single é único. Você falou um pouquinho dessa estratégia, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o que faz uma música ter sucesso, o que determina hoje em dia. É viralizar ou então ter essa aceitação da crítica especializada, por exemplo? Olha, para mim, o mais importante é o contato pessoal. É quando eu chego num show e a galera responde só na introdução da música. Para mim, hit é isso. Quando eu estou passando de carro, aí, tipo, estou com a janela abaixada e alguém me vê, ao invés de falar, olha a Ludmilla, eu fiz um pé, já canta um pedaço de verdinho, eu falo, ó, pegou. É isso aí. Para mim, o termômetro é a galera cantar, é a galera interagir, é onde quer que eu vá. O stream é muito importante, lógico, claro. E ainda mais hoje em dia, que a gente está vivendo totalmente numa era digital, o stream é muito importante. Mas, para mim, o mais importante de tudo é a aceitação da galera, assim, pessoal, sabe? E atualmente você está lançando uma carreira internacional, né? Tem até um feat aí com a Cardi B que está para lançar. Eu queria saber quais são os processos para você pensar numa carreira internacional e em que estágio você está no momento? Então, eu ainda não pensei numa carreira internacional. Eu não tenho um foco de, vai, eu quero ser internacional, não. Primeiro, eu quero me consolidar no Brasil, eu quero fazer as minhas coisas aqui, que ainda faltam muita coisa. Mas a minha carreira internacional, ela caminha de um jeito muito natural. Do nada, eu começo a ver um bando de gringos me seguindo, querendo fazer música comigo. Inclusive, agora, para o próximo ano, eu tenho muita música com gringos. E é tudo participação que eles me chamaram. Então, a minha carreira internacional, ela está vindo de uma forma natural. Não é uma coisa que eu estou focada no momento. Eu estou focada no momento no Brasil mesmo. Você mencionou aí nessa resposta que você ainda tem muita coisa para realizar aqui no Brasil, né? O que você pensa que ainda falta para você consolidar a sua carreira aqui? Então, eu penso em lançar muitos hits porque eu gosto de música, sabe? Eu sou muito musical. E eu gosto de movimentar as pessoas. Eu gosto de trazer sentimentos reais para as pessoas. Eu gosto de fazer música que as pessoas falam, caraca, parece que a Ludmilla vive comigo e ela está contando a minha história ali. E eu ainda acho que falta um público para isso. Eu acho que eu ainda não peguei todos os públicos. E eu quero conquistar o meu país primeiro e depois pensar para fora. E tipo, que público é esse ainda que você acha que dá para conquistar? Então, é o Elite. É o Elite. E como eu estava dizendo para você no início da reportagem, eu acho que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande comigo por eu ser cantora de funk. Por ter vindo do funk. Porque, na verdade, sou uma cantora e eu posso cantar qualquer coisa que eu tiver a vontade de cantar. Mas as pessoas têm mania de rotular, gente. Então, como eu vim do funk, esse preconceito com o funk ainda é muito grande. Eu quero quebrar isso. Eu quero mostrar para as pessoas que o funk é muito além do que eles têm na mente dele. Eu acho que, como eu estava te dizendo, para uma propaganda, eu acho que o funk vai pegar muito mais o público do que... Não que eu tenha alguma coisa contra esses gêneros musicais, mas estou falando da popularidade que o funk tem hoje em dia para um comercial. Eu acho que o funk é muito mais legal de botar do que um rock e tal. Assim. Então, eu acho que é esse público que eu quero pegar, que eu quero mostrar para eles. É bom que você já entrou num assunto que a gente já ia abordar mesmo, né? A questão do funk ainda tem um preconceito muito grande, né? E você veio do funk. Aliás, você veio do pagode, né? Quando você era menor, como você disse. E aí você fez sucesso no funk. Começou no funk. Aí foi para o pop, o pagode de novo, tudo isso. E agora eu sou do mundo. Do mundo, internacional. E eu queria dizer se você acha que a aceitação das marcas em te contratar, ela aconteceu quando você foi evoluindo de gênero, ou quando você ainda estava no funk, era mais difícil. Então, as marcas, elas começaram a me procurar, eu acho que há uns cinco anos atrás. Quando eu comecei a cantar um funk mais pop, mais comercial, assim. E daí as marcas começaram a me procurar. E daí eu comecei a interagir com esse mercado de comercial, porque antes não tinha nada mesmo. Então, precisou você estar no pop para eles te contratarem, né? Então, como é que eles te contrataram a princípio? Quais eram os objetivos das campanhas deles? O que eles queriam que você fizesse para a marca deles? Então, a princípio, eles queriam me contratar mais por conta da música que estava em ascensão, assim. E eu era apenas uma garota propaganda. E hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, eu estou ali junto com eles, construindo. Eu só faço o que me representa hoje em dia. Hoje em dia, além de um produto, eu sou uma personalidade. Então, eu estou ali. Se eu estiver numa campanha porque eu realmente acredito naquele produto, é porque eu realmente acredito naquela empresa. Agora, eu estou participando diretamente de todas as coisas que diz respeito ao meu nome e ao meu trabalho. E assim, a gente vai evoluindo. Não sou mais só uma garota propaganda. E você falou um pouquinho de você estar participando mais desses projetos. Como é esse projeto de processo, na verdade, de cocriação com as marcas? Eles vêm com uma proposta? Você analisa e propõe outra coisa? Como é que funciona? Então, na maioria das vezes, eles vêm com uma proposta. E aí, a gente senta e ajusta. Eu dou meus pitacos. Eles falam, nossa, que legal. Eles acham as ideias muito legais porque não tinha nada a ver com o que eles estavam pensando. Mas depois, eles gostam da ideia. E aí, a minha equipe também junta. Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que pensa junto comigo. Um time. Mais de 50 pessoas diretamente e indiretamente. Então, eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda sempre. E daí, a gente vem. E também tem outras vezes que eles me chamam para fazer alguma coisa e já falam, se tem alguma coisa em mente. E eu tenho gostado muito dessa troca que as marcas têm tido comigo. Porque eu acho que é isso que faz acontecer. É a verdade, sabe? Eu vendo verdade. Eu sou de verdade. Então, quando a marca está disposta a ser de verdade, é golaço. E você tem alguns critérios de coisas que você não faz ou produtos ou campanhas que você prefere fazer? Ah, eu tenho. Coisas que eu não faço é coisas que eu não acredito. Coisas que eu não estou de acordo. Coisas que eu não me sinto bem em fazer. Essas eu não faço. E a outra que você perguntou é o quê? Se você tem alguma preferência de trabalho, você prefere que as marcas estão ali para apoiar um projeto seu? Ou você participa de campanhas também só na internet, nos seus redes sociais? Não, eu não tenho muita restrição de campanhas. É só aquilo mesmo. Eu só tenho que acreditar, saber que a campanha é de verdade, que me representa, para eu estar dentro. Eu não tenho muita restrição com essas coisas. Você está bem envolvida, então, nesse projeto de cocriação com as marcas, né? E eu queria saber como que você cria para as suas músicas, qual o seu processo criativo para compor e traçar essas estratégias de marketing para os seus projetos. Então, eu não tenho muito ritual para compor. A composição, para mim, é uma coisa muito natural. Ela flui. Então, tipo, eu estou aqui com você. Eu posso pensar em alguma coisa e já guardar na cabeça e daqui a pouco, quando eu desligar a entrevista, fazer uma música. Eu não tenho muito ritual para isso. Mas agora, para lançar a música, como eu te falei, cada música, cada álbum é uma coisa única. A gente só vai fazer aquilo uma vez na vida. Aquele tempo não vai voltar. Aquele dia não vai voltar. Aquela época não vai acontecer de novo. Então, a gente trabalha muito em cima de cada coisa que vai fazer. É tudo muito único. É tipo um filme. Tudo é um filho para mim. Então, é um chá de fralda. É um chá de bebê. É uma decoração. A estratégia é pensada sempre em cada música, em cada gênero, em cada época. Lúdia, ainda falando um pouco sobre o seu processo criativo, mas já indo para um outro tema, que é redes sociais. Nos últimos anos, você tem feito uma estratégia que parece bem orgânica, a princípio. Você vai lá nos seus stories, faz uma brincadeira com uma batida e depois isso vira música. Isso aconteceu com o Din 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 e você fez uma coisa bem parecida com cobra venenosa. Eu queria saber se isso é uma estratégia planejada ou primeiro vem essa brincadeira das redes sociais e depois a música. Então, com Din 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 foi uma indireta. Era uma brincadeira a princípio, né? Eu estava mandando uma indireta para alguém. Mas daí eu vi que dava para virar uma música, porque muita gente usou como indireta. Falei, ó, tem muita gente precisando disso. Então, eu vi que dava um hit. Já em Cobra Venenosa, a gente repetiu a estratégia que tinha dado certo de Din 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 Din, de Verdinha, que eu também tinha feito isso. E aí a gente repetiu essa estratégia de lançar para ver o que as pessoas achavam, o que as pessoas estavam sentindo ali. E depois vim com a música direto. Então, primeiro começou numa brincadeira e depois acabou virando uma estratégia. Acho que ainda falando um pouquinho de Cobra Venenosa, então, que foi bem planejado e estratégico. Para o lançamento desse single, você promoveu um apagão nas suas redes sociais. Aí depois você começou a publicar plantões de notícias que falavam de algumas polêmicas. E eu queria entender qual a importância de gerar esse buzz nas redes sociais para ter um sucesso ou uma atenção do público. Então, isso faz toda a diferença. Porque você viu que o mundo é muito grande e chega informação para todo mundo o tempo inteiro. Então, você tem que causar alguma coisa na pessoa para ela estar esperando a sua música e fazer a diferença. Porque música boa tem tudo quanto é canto. Mas você precisa dar atenção das pessoas para elas saberem que você lançou uma música, para elas ouvirem a sua música. Então, você tem que causar isso nas pessoas. Essa sensação é a sensação de expectativa, de ansiedade. Então, faz toda a diferença você fazer esse marketing estratégico para cada música, entendeu? Para a pessoa esperar a sua música, para ela não ser só mais uma e dar a devida atenção. A sua música, ao seu clipe, ao que você fala. Então, a estratégia é super importante. Faz toda a diferença. Então, se a gente fosse fazer uma receita, assim, dessa estratégia, a gente pode incluir redes sociais. Uma divulgação bem orgânica, que parece uma coisa bem tranquila, assim. Mas, na verdade, é muito pensado. E também tem um projeto com cada gênero, tem uma plataforma, tudo isso. É isso? É isso. É um mix de coisas. Plataformas, Instagram, Facebook. É assim, é um trabalho para lançar um single, sabe? É muita gente envolvida. É muita coisa envolvida. Dá trabalho, essa receita aí. Mas, no final, dá certo. O que eu achei curioso também do Cobra Venenosa é que não só você fez todo um trabalho de redes sociais, mas vocês também usaram carro-som, acho que, para divulgar a música para as pessoas que estavam em casa, né? Já que estavam em pandemia. Como surgiu essa ideia? Como foi planejado isso? Então, essa ideia veio da minha equipe, porque eu tenho uma equipe... Além de eu ficar estudando o tempo inteiro essas coisas, eu tenho uma equipe que também me ajuda muito. Então, a minha equipe falou, cara, já que a gente está num momento de pandemia, as pessoas não estão saindo para ver outdoor na rua, elas não estão saindo para ver lambi-lambi na rua. Como a gente pode chegar até elas? Um carro de som passando na porta de todo mundo avisando. E daí surgiu a ideia do carro de som, que deu super certo, que deu para avisar a galera. A galera ficou sabendo que eu ia lançar um single. O interessante é que essa pandemia mudou bastante, eu acho, a relação dos artistas com os fãs e com as redes sociais. E você já deu umas deforações que, nesse momento, você está postando bastante nas lives, em tentar engajar os fãs nas redes sociais, no TikTok. Na sua opinião, o artista também tem que ser um produtor de conteúdo? Então, na minha opinião, o artista também tem que ser, sim, um produtor de conteúdo. Mas, para mim, o mais importante é a minha arte, sabe? É a minha música, é o meu som. Então, eu gosto muito de focar nessa parte, mas também não deixo de criar alguns conteúdos, porque a gente tem que manter essa conexão com os fãs, a gente tem que manter eles perto. A gente tem que alimentar esse amor que eles dão para a gente, a gente tem que retribuir. E a gente retribui em forma de trabalho. Então, a gente tem que acabar, no final das contas, criando alguns conteúdos. Mas, para mim, a prioridade é a minha música, é a minha arte. Você acha que, nessa década de trabalho que você já tem, mudou muito essa questão de estar se relacionando com o fã, já que agora ele demanda um pouco mais de atenção por estar nas redes sociais, e vocês têm que estar nas redes sociais também para divulgar o trabalho de vocês? Mas, 10 anos atrás, era assim tão demandado? Como é que funcionava para lançar as músicas? Então, há 10 anos atrás, não era tão demandado, mas também a gente não tinha tanto contato com os fãs. Então, por isso que eu gosto mais de agora, porque a gente sabe a opinião deles, sabe o que eles estão querendo, sabe do que eles estão gostando, sabe do que eles não estão gostando, sabe do que eles estão precisando. Então, eu acho que agora está melhor do que antes, porque antes eu acho que tinha um buraco, uma vala entre os fãs e o artista. A gente só tinha contato com eles ali no show, no camarim, muito pouco, porque não dava para atender todo mundo, e a gente acabava ficando mais distante. E agora, com a rede social, a gente posta o nosso dia a dia, eles podem comentar, a gente pode interagir, a gente do nada faz uma live que eles comentam tudo ali. Então, eles ficam mais próximos. Então, eu prefiro essa década, esse tempo. Uma mulher de só década, né? Uma coisa que eu acho interessante também, nesses dez anos deve também ter mudado bastante, é a forma como o mercado musical se deu, assim. Acho que anteriormente tinha uma produção mais de álbum, todo pensado, não que eu acho que não tenha, né? Mas tem se falado muito, discutido muito, se a produção está cada vez mais rápida, já que a preocupação é mais com o lançamento de singles. Você vê isso acontecendo de fato? Sim, de fato, isso está acontecendo. Mas tem muita gente ainda fazendo álbum, mas de fato isso está acontecendo. A maioria está lançando o single. Por quê? Como eu te disse, com esse plano de internet, com essa coisa muito rápida, as pessoas estão consumindo muito rápido. Então, elas consomem uma música por um mês e elas já querem outra. Uma semana elas já querem outra. Elas estão, assim, nessa pegada aí. E um álbum, quando você lança um álbum, você tem que trabalhar as músicas do álbum e você não pode pular. Depois você não pode meter um single ali no meio. Então, acaba que você fica preso ali naquela coisa de álbum. Mas a galera está consumindo muito mais rápido. Então, para você acompanhar essa coisa de agilidade, de rapidez, acaba que a gente está fluindo para um lado mais de single. Mas eu acho que isso é muito da época, sabe? As pessoas, às vezes, elas querem consumir um álbum inteiro. Depois, elas querem só um single. Depois, elas querem DVD. Depois, elas não querem mais DVD. Então, eu acho que é muito da época. Então, e no meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho que a gente está na época dos singles. As pessoas estão consumindo muito mais singles. E é isso que está funcionando no momento. Você acha que tem um público diferente ou então resultados diferentes para quem consome álbum e single? Tem um público diferente. Tem um resultado diferente. Como eu te disse, as pessoas estão muito querendo... Eu quero mais, quero mais, quero mais. Então, elas estão optando mais pelo lado do single. Elas não estão ficando tão presas numa obra. Entendeu? Hoje em dia, com a plataforma de stream, então, tem uma música da Ludmilla e depois já tem uma, sei lá, da NX Zero. Depois já tem outra da Ivete. E ela vai pulando de artista para artista. Ela não para e fica só num álbum. Então, na minha percepção, a galera está muito focada em single. Estão consumindo mais single. Era uma das minhas perguntas mesmo. Quanto você acha que os streamings influenciaram nessa percepção. Mas acho que você acabou respondendo que antes você comprava um álbum, por exemplo. e você ficava ouvindo o que você tinha disponível, né? E no stream, eles te oferecem um monte de coisa e você está ali, né? Está ali. É uma pasta vasta de coisas ali na sua frente e é só com uma clicada você já está em outro plano. Então, está sendo o single mesmo. E você vê a diferença. E você vê a diferença quando você lança um single. O tanto de stream que tem nesse single e o tanto de stream que tem no seu álbum do ano retrasado. Assim, sabe? É loucura, assim, a diferença. Engraçado, né? E também, com a pandemia, talvez o mercado da música também vai mudar, né? Você acha que já veio alguma percepção de mudança que pode acontecer a partir de agora? Ah, eu acho que já está mudando, né? Já está mudando, mas eu acho também que é momentâneo. Eu acho que tudo é época, é momento. Então, a gente está no momento dessa mudança que as pessoas estão assistindo a show em drive-in, em separado, de máscara, não tem contato, o artista fica lá em cima, o aplauso é uma buzina. Então, mas eu acho que isso tudo é momentâneo. Eu acho que a gente está passando essa pandemia agora, a gente está aprendendo um jeito novo de fazer show, mas acredito que seja momentâneo. Espero que isso passe logo para a gente voltar a fazer show como a gente gosta, como os fãs gostam de receber a gente também e tudo siga normal. Mas você acha que algum tributo desse momento, seja as lives ou o drive-in, pode continuar por algum tempo? Ou você acha que realmente tudo vai passar e esses formatos não vão continuar acontecendo, rolando? Eu acredito que a gente ainda vá usar esse formato de live para algumas coisas, porque live você atinge um público muito grande, sabe? Não é só quem está ali no local, você pode falar com o mundo inteiro ali através da live. Eu acho que isso vai ficar de aprendizado e muita gente vai usar, eu também vou usar em algum momento da minha vida, mas não que eu queira ficar com isso como o único canal que eu possa falar com minhas fãs e que eu possa fazer show. Eu acredito realmente que seja momentâneo, mas que possa ajudar lá na frente para a gente transmitir algum recado, fazer outras coisas, essa história de live, mas não acredito que isso vá durar para sempre, porque acredito até que já tenha saturado um pouco as pessoas, porque eu vejo muito comentário, tipo, gente, já deu essa história de live, porque está longe, agora as pessoas estão voltando a trabalhar, não tem tanta gente ficando dentro de casa para assistir as lives, não está dando o mesmo engajamento, então eu acredito que seja mesmo momentâneo. E você vê alguma tendência, assim, para o mercado musical a partir das experiências de hoje? Por exemplo, pode ser que os shows sejam mais cheios daqui para frente, ou as pessoas têm essa demanda reprimida. O que você vê de tendência, assim, para o futuro? Para o futuro? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, tá? Não sei. Mas eu, como tenho muita esperança, eu acredito que no futuro as pessoas vão estar tão loucas para ir para um show, para pular, para encostar, para sentir o suor, para sentir o suvaco um do outro ali, sabe? É que vai estar muito cheio, gente, porque eu estou nessa expectativa, tipo, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais ficar sem um show, sem ver meus fãs. Eu estou louca para isso tudo passar logo. Então eu acredito que as pessoas vão estar ali com sede de show, com sede de música animada. Inclusive, eu já deixei umas quatro músicas bem animadas para quando acabar isso tudo, tipo, abrir os portões, sabe? Do Rock in Rio, que é aquela correria toda. Abrir o portão, eu estou com essa expectativa. Então você está dando um teaser para a gente, do que você pretende lançar. Você já tem alguns planejamentos? O que você está fazendo? Você pegou o spoiler, né? Você é espertinha. Sim, então, galera, eu dei um spoiler babado aí. É isso aí mesmo. As músicas vão vir. Ah, e garçando, arrepiando, porque eu tenho esperança que isso vai passar e todo mundo vai estar muito animado, querendo muito festa, querendo muito curtir, abraçar, se ver pessoalmente, conversar pessoalmente. Essa é a minha expectativa. Agora, falando mais das marcas, dessas parceiras, eu queria entender quais oportunidades você vê que as marcas ainda não estão explorando no seu mercado, que você já está quase uma década. Então, eu vejo muito a falta das marcas olharem bem para o movimento do funk, sabe? É como eu te falei, nas plataformas de stream, os funks estão lá, batendo de frente com o sertanejo, está tudo ali, eles estão tudo em primeiro lugar. E agora, falta as marcas olhar com carinho para essa galera do funk e para os hits do funk, o que o funk pode agregar, quem ele pode pegar as portas que as marcas podem abrir para as pessoas que vêm do funk, as inspirações que as marcas podem trazer para as pessoas que vêm de lá de baixo e falam, caraca, olha lá, essa pessoa saiu daqui do funk e agora ela é a marca tal abraçando. Então, eu também tenho chance, sabe? Então, eu acho que as marcas deviam olhar bastante para essa galera nova que está chegando agora, para essa galera jovem da oportunidade. Eu acho que as marcas têm que olhar bem para esse lado que ainda não foi explorado e tem muita coisa boa para ser explorada. Perfeito. Ludi, tem mais algum recado final que você gostaria de dar para o público do Bem Mensagem e do MaxMedia? Cara, eu queria mandar um super beijo para todos vocês, dizer que eu admiro muito o canal de vocês, que eu também senti um mega importante de estar aqui dando entrevista para vocês e agradecer pelo carinho. É isso. Bom, essa foi a nossa conversa com a Ludi e eu queria muito agradecer a Ludi pelo bate-papo, pelo seu tempo e vocês podem continuar acompanhando a programação do MaxMedia nas redes sociais, no site, na versão semanal do Bem Mensagem e nos próximos dias ainda vai ter programação. Fiquem à vontade para assistir, comentar e compartilhar com a gente. É isso aí. Um beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Foi muito gostosa para mim. e aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.